Música Ele já demonstra talento e vocação para o cinema, uma paixão que começou cedo. Aos 21 anos o campineiro Fábio Morales Bonier já dirigiu três curtas metragens. Ele tem 21 anos, jeito de menino e um currículo que impressiona. Fábio Morales Bonier já dirigiu três curtas metragens. Orgulhoso exibe os filmes e conta em detalhes a história de cada um deles. O dia dele quando estava sem perspectivas é preto e branco, o dia da menina é colorido. Acabam se invertendo pelas coisas que acabam acontecendo. Sempre quis fazer filmes, sempre assisti muitos filmes. Um curso chamado PCP1, que era lá em Paulínia. Ali eu aprendi como usar a fotografia de um jeito melhor, como estruturar o roteiro, que todos por enquanto fui eu que fiz. Ter a técnica de direção, de como uma câmera contra o Plum G, Plum G, uma técnica dramática de luz. Com a cara, a coragem e a paixão pelo cinema, ele fez o primeiro curto em 2007, A Lei da Vida. Inspiração para isso? Ah, foram as mais diversas fontes. Houve uma inspiração inicial do Simpsons, como a forma de dirigir, a forma de onde pôr a câmera. E uma inspiração muito maior, em relação a, não só a temática, mas com a consistência do Luiz Fernando Carvalho. Que é o diretor que fez Lavoura Arcaica e alguns outros seriados. Detalhista? É ele quem escolhe as músicas, define o áudio. E depois de tanto trabalho, tanto cuidado, com o resultado final, a preocupação do jovem futuro cineasta é com a reação do público. Eu acredito num filme que possa instruir as pessoas e indagar. Você fala assim, olha, essa é a sua realidade. Por que você não indaga sobre ela? Por que você tem que só viver inerte ela? Você pode indagar, você pode construir a partir de alguns argumentos. Então, a coisa que eu mais fico contente quando o filme está pronto é ver a reação das pessoas. Ao invés de ver assistir ao telão, eu assisto as pessoas assistindo ao filme. O próximo passo é entrar para uma faculdade de cinema. E para 2010, um projeto já foi criado. Tem o roteiro chamado Nada Me Vem. Vai ter um ator do grupo Lume, de teatro de Barão Geraldo da Unicamp, que vai estar atuando nesse filme. É um filme que tem uma proposta muito boa. Eu acho que já passou em uma das fases do Ministério da Cultura, pelo projeto, para ganhar o dinheiro no edital. E eu acho que eu tenho muita confiança nele de poder realizá-lo. Acho que ano que vem, já em janeiro. E aí